Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então olha só, estou fazendo vídeo mais cedo, estamos em casa, em quarentena, não podemos sair por nada nesse mundo, então estamos trabalhando em casa, segunda-feira, 23 de março de 2019, ou melhor, 2020, 11 horas e 17 minutos, e aqui é a nossa plataforma, onde batemos a meta, dia 22, hoje 23, 3,7, e tem essa outra aqui também, fechou, agora não vai aparecer nada, mas igual, então aqui estamos com 107,99, e vamos ver aqui se a gente consegue bater a meta hoje novamente, para você que tem interesse em operar com essa plataforma, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode entrar lá, e tem todas as informações para você adquirir o acesso, e entrar aqui ó, 400 reais, 700, 1500, vitalício, e você vai ganhar dinheiro na Binary, se você já quebrou a sua banca muito, muitas vezes, ou se já comprou boots aí de pessoas, baixou grátis, e ainda não teve a consistência de obter lucros, então nós apresentamos a nossa plataforma, e dizendo para você que, com certeza, tem como você lucrar na Binary, então vamos atualizar aqui ó, para não ter problema aqui, vamos atualizar ó, a nossa plataforma, de boots, aonde já estão programados para você só, só dar play, então você não precisa entender de programação, nem nada disso, você entra aqui na nossa plataforma, e você vai liberar o seu acesso, e daí você vai poder operar com os nossos boots, todos os dias ó, hoje segunda-feira, 23 de março, então todos os dias você pode operar, não tem, são índices de volatilidades, index, ou sintéticos, agora eles mudaram o nome, então eles funcionam sempre, ó, daí você vai clicar aqui em boots, e vai selecionar o boot que você quer rodar, ó, temos vários aqui ó, vamos, esse aqui ó, irei aqui abaixo, os blocos foram carregados com sucesso, daí você começa a dar play aqui ó, você viu que você não precisa entender nada de programação, ó, você vai dar ok, aqui sim você tem que colocar o valor da aposta, do stake, e aqui o limite de perda, e a meta de lucro, ó, e daí você dá ok, e ele dá entrada ó, ele deu entrada de 35 centavos, que foi o que nós colocamos ó, e ele ganhou, e daí agora ele foi novamente para 35 e perdeu, aí quando ele perde, ele está programado para duplicar a entrada, e perdeu novamente ó, e cada vez que perde, ele vai duplicando, para tentar recuperar o valor ó, ó, agora ele ganhou 2,95, então já estamos aqui com 69 centavos de lucro, então você viu que dá para ganhar dinheiro aqui na corretora Binder, só que vamos supor assim ó, se você quiser ganhar bastante dinheiro, você precisa ter bastante dinheiro, então, você tem que entender que isso aqui é como um investimento, e não como um duplicador de dinheiro, se fosse isso, seria bem fácil, você colocaria um valor bem pequeno, e em pouco tempo estaria duplicando, depois, e ficaria rico, mas não é assim que funciona, qualquer investimento na internet, você tem que ir ganhando aos poucos, e no final do mês, você obtém o seu lucro, então, aos pouquinhos, você vai ganhando dinheiro, aqui na corretora Binder, e por isso que nós criamos a nossa plataforma, muita gente opera na corretora, e acaba perdendo dinheiro, por que não tem as ferramentas certas, não adianta você ficar catando aí, boots grátis, ou comprando boots que o pessoal não lhe dá informação como usar, e você acaba perdendo seu dinheiro, então, e não tente também fazer milagre, colocar por exemplo, stake grande, e achar que você vai bater a meta rápido, e pensar assim, não, ele deu só 2 loss aqui, 2 perdas, então, está tranquilo, se eu tivesse colocado, com o valor de, mais, mas olha aqui, agora foi 3,10, então, isso aqui acontece, com qualquer boot, agora ele deu 6, 2,88, então, qualquer boot que você rodar, na Binder, dependendo do momento, ele pode dar uns quantos loss, então, por isso que você sempre tem que colocar, com valor pequeno, tente colocar o mínimo, o mínimo é 35 centavos, que é o que ele permite, então, menos que isso, ele não vai rodar, mas, você pode colocar valor maior, só que, é o que acontece isso aqui, 6,42, ele foi, agora, perdeu novamente, então, foi para 13,30, agora, ele ganhou, então, por isso que, por isso que, eu sempre lhe peço, nós sempre pedimos, aqui no nosso canal, eu estava vendo, assim, por exemplo, o que impacta, então, 4,9, o que impacta, por exemplo, é steak grande, as pessoas, imaginam que, se alguém colocou, um steak grande, você vai colocar também, e vai ganhar, e as pessoas enganam, enganam, porque, aquele momento que ela colocou, deu certo, mas, tem momentos que não vai dar certo, como aqui, se você tivesse colocado aqui, 1, iria para 2, 4, 8, 16, e aqui, iria para 32, olha, o dobro, e daí, se você tem uma banca pequena, de 100 dólares, já iria, uma boa parte, da sua banca, 30% da sua banca, iria aqui, só, nessa aposta aqui, então, olha só, batemos a meta, 4,9, então, o que que eu vou fazer agora, vou continuar, não, vou parar, porque eu já bati, minha meta do dia, pode ser que a noite, eu volte, e vou operar, outro boot, e não mesmo, então, agora, é 11, e 24, então, temos bastante tempo, para operar, de noite, lá, por exemplo, lá pelas 22 horas, 23 horas, então, por que essa parada, aí você me pergunta, se ele deu, já bateu a meta aqui, eu tenho muito tempo, tenho muitas horas, até chegar a noite, eu poderia rodar outros boots, sim, poderia, mas pode ser que dê problema, porque, opções binárias, é para você operar, pouco, e não muito, quanto mais tempo, você ficar aqui, mais tempo, mais chances, de você perder, o seu dinheiro, então, é isso aí, tem interesse, na nossa plataforma, entre aqui, se você quiser, comprar essa plataforma, a gente está vendendo ela, e daí, você pode adicionar, os seus boots, com seus, e oferecer, para os seus clientes, também, lembrando que, você tem acesso, total a plataforma, você pode configurar, todas as opções, todo esse menu, getters de pagamento, planos, de boot, com os boots, e-mails, que enviam para os clientes, links, você pode colocar links, aqui, no menu, e também, faturas, quando a pessoa, faz o cadastro, vídeos, você pode colocar vídeos, explicando como usar, a sua plataforma, tem sistema de afiliados, também, para os seus clientes, divulgar para outras, e ganharem comissão, com isso, você pode colocar, downloads, também, para os seus clientes, baixar arquivos, aquelas planilhas, de gerenciamento, então, qualquer coisa, você pode colocar, em downloads, e pagamentos, para os clientes, enviar o comprovante, e pagamento, e aqui, sair, então, essa aqui, é a nossa plataforma, então, e os boots, ficam aqui, codificados, para que ninguém, possa baixar, só pode selecionar, o boot aqui, e tenta baixar, não tem como, ele é, código protegido, então, essa plataforma, aqui, também, a gente vende, para pessoas, que querem, colocar, os seus próprios boots, e oferecer, para os seus clientes, e você, que quer operar, no mercado financeiro, e não entende, de nada, de índices, de gráficos, de nada, então, você vai entrar, na nossa plataforma, aqui, é muito fácil, você só vai se conectar, e vai conectar, na corretora, e pronto, daí, você pode operar, com os nossos boots, todos os dias, você pode operar, não todo momento, mas sim, todos os dias, então, é isso aí, eu deixei aqui, um grupo do WhatsApp, o meu WhatsApp, aqui em cima, para você conversar, conosco, e tirar as suas dúvidas, e também, vou deixar, um linkzinho, aqui, na descrição, do vídeo, esse aqui, é os últimos vídeos, que colocamos, no nosso canal, 14 dias, batendo a meta, então, com essa meta, batida de hoje, são 15 dias, então, você viu que, tivemos, metade de um mês, batendo a meta, todos os dias, então, não falhou, nenhum dia, eu estou operando, todos os dias, e comecei, com metas de 2 dólares, e agora, estou com metas, de 4 dólares, e depois, que o saldo aumentar, quando estiver em 200, por aí, a gente vai colocar, metas de 5, e depois, aumentando, então, tem que aumentar, a meta, e não, o valor, do stake, então, esse aqui, eu vou entrar aqui, para mostrar para vocês, você vai entrar aqui, mostrar mais, a cadastra, na corretora, Biner, operar com boots, que daí, você vai direto, para a nossa plataforma, operar no BidSniper, autoboot, é outra plataforma nossa, você quer investir, no mercado financeiro, em forex, temos o mini forex, ou você pode investir, no boot binário, e receber, até 1% diário, aqui no boot binário, investimentos, temos um grupo, de whatsapp, meu e-mail, de contato, se você quiser, conversar comigo, mandar algum e-mail, ou whatsapp, meu aqui, aí você vai conversar, comigo, diretamente, no meu whatsapp, aqui, você manda mensagem, e assim que der, eu respondo, para vocês, então é isso aí, obrigado a todos, que viram esse vídeo, se inscreva, no nosso canal, ative o sininho, para receber vídeos novos, toda semana, todos os dias, e, coronavírus aí, fique em casa, se puder, trabalhe pela internet, é um momento ótimo, para você começar, a trabalhar pela internet, você que ainda não trabalha, e você que já trabalha pela internet, e não teve consistências ainda, em ganhos, apresentamos a nossa plataforma, então é isso aí, um grande abraço a todos, e até mais!